Todo meu ser Te agradeço, Deus é Deus Te agradeço, Deus é Deus Te agradeço, por mim, liberdade E salvar, por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que é, eu quero te agradecer, por todo o meu ser. Cerebra, Senhor! E agradeço, Deus te agradeço, meu Senhor, meu Senhor te agradeço por libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por ter morrido em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por ter morrido em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu 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 te agradeço, eu